Oi Gilmar, ainda dá mano, ainda dá, calma, não joga toalha ainda não. Ô meu amigo, boa tarde aí, não, a gente tá só brincando só cara, mas esse desafio vai ser apertado, vai ser decidido nos milésimos, até as oito ali ó, que a gente vai tá decidindo os últimos jogadores, a gente vai ver aqui que vai dar. Caramba, eu me confundi, ah é, não, não, é, confundi com o meio de campo lá, é o, é o Bacate que tá lá, aquele meio de campo ruim do cão lá, que tá negativando já né. Putz, eu tô torcendo contra, agora que eu fui ver, eu me confundi o time, quem tem guerreiro é meu amigo parça, aí meu amigo parça, mito do Bacate, agora não, vou mudar de estratégia, ele vai fazer dez gols agora. Imagina só cara, mas vai, eu tenho que torcer pra um atacante desse fazer gol cara, e pior que ele tá negativando esse lazarento, desse pereba, desse mardito, desse guerreiro cara. Agora pra salvar nós, só se for a zica mesmo, porque na sorte não vai mais. Ô Gilmar, acho que ainda dá pra chegar aí mano. Ô meu amigo, nós tamo só brincando cara, vamos deixar eles achar que tão ganhando tio. Cê viu lá né, eu tenho meus jogadores ainda né, vai que dá uma surpresinha ali, a briga, a peleja vai ser forte ali, vai ser na questão ali de pontos, pontiques pra lá e pontiques pra cá tio. Deixa eles achar que tão brincando aí, que tão ganhando. Rapaz, esse desafio nosso vai ficar pra história desse grupo tio. Rapaz, ele não vai não. Rapaz, ele não vai não. Rapaz, ele não vai não. Eu não deixei.